Moradores de Tatuí reclamam da falta de medicamentos de alto custo que deveriam ser fornecidos de graça pela rede pública de saúde. Por conta disso, tem paciente que interrompeu o tratamento, o que pode provocar riscos à saúde. A reportagem é de Amanda Campos e Eduardo Bartels. A rotina da Neide não é mais a mesma há pelo menos dois meses, quando o medicamento que ela toma para controlar um enfisema pulmonar crônico parou de ser fornecido na farmácia popular de Tatuí. E no caso dela, não dá nem para comprar por conta, já que uma caixa que dá para um mês custa quase 400 reais. Quando eu não tenho esses medicamentos, eu faço inalação de cada duas, três horas e uso uma outra bombinha. Mas melhora tanto quanto com esses medicamentos? Não, não, de forma nenhuma. Na farmácia popular, onde ela vai toda semana, sempre recebe um aviso de que precisa voltar outro dia para ter novas informações sobre o remédio. O que eles falam para a senhora sobre a falta desse medicamento? Porque não veio, o Sorocaba não mandou, mas também ninguém sabe explicar por que não mandou. Só manda passar no final da semana, quem sabe tem alguma doação, mas também nunca tem por causa do remédio ser caro. E a falta desses medicamentos pode provocar ainda outros problemas de saúde. Os pacientes podem ter depressão, têm aumentada em até duas vezes a chance de sofrer uma parada cardiorrespiratória e ainda podem ter um AVC, acidente vascular cerebral. Seu Nelson, por exemplo, já teve quatro paradas cardiorrespiratórias somente este ano. Segundo ele, o motivo é a falta de bombinha que ele usa para controlar um problema pulmonar. Eu estou segurando só na bombinha, enquanto eu tenho. Enquanto eu tenho? Enquanto eu tenho a bomba. Deve durar mais quanto tempo, seu Nelson? Mais uns, uns oito dias, por aí uma semana. E depois daí já não tem mais. Quando dá a crise bem forte mesmo, daí não tem como inalar nada, porque daí não posso puxar o fôlego para inalar. O remédio, inalar a linha, não tem como. O senhor tem que ir para o hospital? É, daí eu tenho que ir para o hospital. Por causa da falta de ar, ele não consegue realizar nenhuma atividade. E tudo o que o aposentado quer é ter uma vida normal. Então a gente fica naquela, né? E cada vez que está acabando o remédio, a gente já fica com a cabeça quente. Você vai pegar o remédio, você não vai pegar. Nossa, que situação complicada. A Secretaria de Saúde do Estado informou que esses medicamentos, que a gente mostrou aí na reportagem, não fazem parte da lista definida pelo Ministério da Saúde para distribuição na rede pública. A Secretaria mantém a distribuição de forma voluntária. Por isso, os fornecedores serão notificados para que entreguem o mais rápido possível cada medicamento. E essas pessoas precisam muito, né?